Eis aqui um passo a passo que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida. E que eu jamais imaginava que esta série seria a série que nos ensinaria a como arruinar uma temporada. No vídeo de hoje eu vou te passar o passo a passo de como arruinar uma temporada com o Senna. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, assim, evidentemente, esse vídeo, ele é um vídeo de deboche, né? Então, assim, eu tenho minhas questões com o Sandman. Vou fazer críticas, né? Vou ficar alternando aqui um vídeo entre piadas e críticas, né? Vocês me conhecem, né? Daquele jeitinho. Mas, gente, assim, eu quero deixar aqui uma lástima. Porque pra gente que é roteirista é sempre muito triste quando a gente vê que isso acontece. Quando a gente vê que uma série que tinha todo o potencial do mundo pra ser uma baita série, pra ser revolucionária, pra ganhar prêmio, quando, assim, o negócio vai ruindo, sabe, no meio do caminho. Gente, um elenco sensacional, figurino lindo, sabe? A série toda linda, toda bonita. O negócio foi com capenga, sabe, no meio do caminho. É, então, é, obviamente, o meu intuito aqui, vocês me conhecem, é sempre ser didática. Mas, também, hoje eu tirei o vídeo pra ser um pouquinho malina e dar uma zoada aqui com a série, tá bom? Demorei um pouquinho pra fazer vídeo, porque sempre que eu fico chateada com uma série ou um filme, eu tenho dificuldade, assim, de fazer vídeo. Então, eu espero passar um pouquinho meu ranço pra eu poder fazer um vídeo, tá bom? Vamos lá, sem enrolar, sem mais delongas, falar sobre como arruinar a sua série com o Sênior. Só um minutinho antes da gente prosseguir com o vídeo. Tenho um convite super legal pra te fazer. Você, que quer aprender a dominar a narrativa audiovisual, quer aprender a como escrever seu filme ou sua série, quer dominar o mercado audiovisual, essas três coisas que são o pilar de uma carreira de um roteirista, eu tenho uma surpresa muito, muito legal pra você. Mas ela é secreta, tá? Então, ó, pra você saber qual que é essa surpresa, fica tranquilo, não é enganação, tá? Não é enganação e eu não vou te vender nada de 5 mil reais, não, não. Quero que você se inscreva gratuitamente aqui embaixo, pra você poder participar dessa surpresa que eu vou fazer pra você, tá bom? Então, ó, clica aqui embaixo, se inscreve. Se você não tem grana e quer se tornar um roteirista, preste atenção que essa surpresa foi feita pra você. Primeiro passo de como arruinar uma temporada de série. Primeiro, você vai criar um conflito central sensacional, mas é um conflito muito bom. Sim, é um conflito sólido, um conflito que pode durar várias temporadas, que é o quê? Reestabelecer a ordem do mundo do Morpheus e do nosso mundo real, após o Morpheus ficar um século aprisionado. Ah, gente, esse vídeo tem spoiler, tá? Esqueci de avisar. Então, o que você vai fazer? Você vai criar, sim, um conflito central fenomenal. Um conflito central ótimo, resistente, interessante, que engaja. A primeira coisa que você vai fazer, você vai criar isso, tá? Esse é o primeiro passo de como arruinar essa temporada. Segundo passo de como arruinar essa temporada. E o que você faz logo em seguida? Você vai, evidentemente, criar personagens interessantes. Você vai criar um universo lindo, maravilhoso. Vai criar uma coisa, assim, que chega da água na boca, assim, só de ver, porque é tão bonito. Nossa, sensacional isso daí. Então, assim, você vai criar tudo e você vai caprichar, assim, personagens interessantes, personagens ótimos, tramas interessantes. Você vai fazer tudo isso bonitinho, redondinho. E você, principalmente, vai escrever episódios dignos de M. Parênteses. Gente, o que é aquele episódio da lanchonete, gente? Claro, ele é fenomenal. Nossa senhora, aquele episódio, eu assisti aquele episódio rezando. Gente, eu não sei, eu falei, ainda bem que eu tô viva pra ver isso daqui. Mas é de uma elevação narrativa absurda. É um negócio, assim, gente, episódio bonito, bem escrito, bem distribuído, com um tema, assim, tintilando em cada subtexto. Pô, personagens super interessantes. Assim, parece que foi escrito pelo David Simon, uma coisa, assim, pegada The Wire. Parada, assim, pra ser premiada mesmo. Aí, depois disso, gente, assim, a temporada podia ter terminado ali. Podia ter terminado ali. E depois disso, gente, é só tragédia. E teve um episódio que prestou, aquele episódio do cara que eles voltam, né? A cada 100 anos, eles voltam ali no mesmo. A mesma taberninha, esse episódio também é fenomenal. Depois disso, Jeff, aí, mano, é só ladeira abaixo. É só tragédia. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Bom, então, esse é o segundo passo, né? Você vai criar personagens interessantes, tramas interessantes, episódios interessantes, né? E sensacional. Terceiro passo, você vai começar a plantar pistas, plantar situações que você não vai colher. É, exatamente. Né? Vocês já devem ter visto falar aqui em 7, a cada 10 vídeos, eu falo pra vocês que tudo que você planta, você tem que colher. A não ser que você esteja narrando uma trama de narrativa contemporânea pra ser premiada em festivais de cinema autoral. Caso contrário, caso você esteja, né, de repente, Netflix fazendo uma série pra ser assistida por milhões de pessoas, né? E atingir um público ainda maior e ficar no top 1 durante semanas, você não vai fazer isso, né? Porque você frustra muito o seu espectador quando você faz isso. Então, o que você precisa fazer, você precisa plantar e colher. No caso aqui, sempre planta várias situações. Como, por exemplo, a Constantine, né? Que, assim, ela é plantada, plantada, inclusive, ali, um clima, né? Um possível par romântico, ali, fica só com Deus. Fica só com Deus mesmo. É, esse aí não volta, não é desenvolvido, né? Fica por ali mesmo. E é isso aí, né? O rubi, o tal do rubi, né? Não, o rubi, porque o rubi, porque o rubi... Bom, o rubi quebra e também ficou com Deus. É, a reconstrução do reino. É feito ali uma reconstruçãozinha, mas depois disso... Enfim. Enfim. Vamos para o próximo passo. Quarto passo. Se eu tivesse que escolher o maior erro dessa série, é esse quarto passo. Mude o conflito central no meio da temporada. Ai, ai. Vocês devem saber que um dos vídeos mais assistidos do canal é um vídeo... É sete sinais de um roteiro ruim. Esse é um vídeo mais assistido do canal. Nesse vídeo, eu falo que uma das coisas que é péssima para a sua narrativa é você mudar o conflito central no meio da temporada. Tudo se faz. Gente do céu, isso é uma coisa, assim, de um amadorismo muito absurdo, gente. Assim, primeira aula de roteiro, primeira aula de roteiro, o professor de roteiro fala para você. Pode ser o professor de roteiro, mas, assim, ele vai te falar. Ele vai te falar assim... Ô criatura, não mude o seu conflito no meio do caminho, porque isso não se faz. Você tem que dizer o que você veio no início. Porque o seu espectador, ele vai entender. Ah, beleza, eu vou acompanhar essa narrativa. Que legal, estou aqui, vou acompanhar essa narrativa sobre isso. E no meio do caminho, não é mais a mesma narrativa, vira uma narrativa sobre outra coisa. Aí, como é que o espectador fica? Frustrado, que nem como ele ficou em Game Mostronça. Né, contigo na última temporada, que, né, foi prometido uma coisa e foi entregue outra. Vocês já viram, né, como é que isso acontece, né, o que é que isso dá. Já era para o mundo inteiro ter aprendido com o exemplo de Game Mostronça, que não é para prometer uma coisa e entregar outra. Mas, enfim, vamos continuar. Quinto passo, faça com que o seu protagonista suma. Vai sumir, ele vai evaporar, ele vai começar a aparecer só em duas, três cenas por episódio. Ele que estava dominando a narrativa, como deve ser. Estava dominando a narrativa, estava, né, liderando o plot, guiando as ações principais, estava tomando as redes, sendo como deve ser o senhor da sua própria trama, né, que é como todo protagonista deve ser. O que você vai fazer? Se ele vai, ele vai pegar, assim, o bastão e vai e toma personagem desinteressante com uma atriz que não é muito boa. Toma aqui, toma aqui. Toma. Ó, vai levar daí em diante. Vai levar daí em diante que tá tudo certo. Né, não quero mais não. Vou deixar, vou fazer uma participação especial aqui só de vez em quando, né? Ótimo. Sexto e último passo, não se decida se a sua série, ela é serializada ou se ela é procedural. Né, gente? Isso daqui foi uma coisa que aconteceu logo na primeira metade da série, né, que já é uma coisa que chama muita atenção, porque no início você tem uma narrativa que promete ser altamente serializada, né? Então, o que é uma narrativa serializada, pra quem não sabe? É um conflito que ele vai avançando devagarinho a cada episódio. Então, quando você tem esse tipo de narrativa serializada, né, que você vai avançando devagarinho a cada episódio, o que é que você faz? Você mantém. Você mantém a sua estrutura narrativa sempre. Todas as temporadas, tudo. O que é uma série procedural? Uma série procedural, ela é uma série como Friends, que é aquele conflito que começa terminando o próprio episódio, e só se fala sobre esse conflito. Você tem episódios nessa série que são altamente procedurais, e outros que são altamente serializados, e os que são serializados episódicos, que é o meio a meio. E a série não se decide pra que caminho que ela vai. Assim, gente, é muito triste ver isso, sabe? Porque quando você tem a quantidade de dinheiro que essa série teve, com o elenco que essa série teve, exceto a Rose, gente, eu não sei se, assim, é o Hans, eu vi muitas vezes criticando ela, porque, assim, quando você tá torcendo por um protagonista, e ele some pra dar lugar a outra trama, essa trama não vai dar certo em hipótese alguma, né? Porque, como eu já expliquei pra vocês, é uma traição, né, pro espectador. Mas quando você substituir por uma atriz que não é muito carismática, e não é tão boa atriz, sabe? Desculpa, gente, assim, pra quem gosta da Rose, ela não é muito boa atriz, gente. E a trama dela não é tão interessante quanto a trama do Morpheus de reconstruir o reino dos sonhos. É muito mais interessante essa trama. Coisas que não são muito bem explicadas, né, como, por exemplo, a situação do Vórtice, né? Tipo, eu tô até agora sem entender o que é Vórtice. Mas, enfim, quando você faz isso, né, você aumenta muito a chance da audiência rejeitar esse personagem. Porque a audiência percebe que tá ocorrendo uma substituição ali, né, que tá tendo uma tentativa de trocar de trama. E isso é uma traição muito grande pra audiência. É uma traição muito grande, né? Assim, e tem coisas, né, como eu falei pra vocês, que foram plantadas e não foram colhidas, como, por exemplo, você tem até uma sensação, né, de que a bibliotecária, que, inclusive, é uma excelente atriz, essa, sim, poderia crescer, poderia ter seu próprio subplot, poderia ter sua própria trama. Porque ela, assim, é carismática, é excelente atriz, é uma personagem mil vezes mais interessante do que a Rose. Infinitamente mais interessante, sabe? Mas, enfim, poderia ter sido bem mais interessante, poderia ter sido bem mais agradável, né? E você vê que é plantado ali, que ela vai meio que se revoltar, né? Você vê ali que é plantado, uma suspeita e tal, de que ela, pô, me mantive fiel a esse cidadão, e esse cidadão tá agora me tratando mal. Pô, ela podia, virtualmente, se tornar uma antagonista, sabe? Evoluir a personagem, ganhar a sua própria trama. E fica ali no ar mesmo, fica ali no além, né? E eu percebo muito isso, né? Eu não fui muito a fundo no desenvolvimento da série. Mas alguns colegas meus que leram a HQ e que assistiram a série falaram, falaram o seguinte. Cara, assim, é a narrativa da HQ, todinha. E aí, gente, vem uma coisa que eu falo... Tem três anos esse canal, por isso, há três anos pra vocês. Livro, HQ, videogame e narrativa audiovisual são coisas completamente diferentes. O estilo, ou seja, a forma como o leitor, o jogador, o espectador vai receber essa narrativa é completamente distinta. Completamente distinta. Só a maneira como a HQ é entregue em volumes, e esses volumes são muito maiores do que o episódio de série, só isso já é uma distinção grande. A maneira como o autor de livro escreve seus capítulos é completamente diferente do que a gente estrutura um episódio de série. Completamente diferente. E muita gente teima em achar que é a mesma coisa. E é completamente diferente. Isso precisa ser entendido. Porque se isso não é entendido, você vai cometer erros muito básicos e muito grotescos na sua construção. A sensação que dá é que não houve uma adaptação. Esse é o problema quando não há uma adaptação. Por isso que, às vezes, as pessoas ficam assim, ah, mas tinha mais coisa na narrativa do livro. Quando foi pro filme, mudou. Mas é lógico que mudou, porque tem que ser adaptado, tem que se adaptar ao estilo. Se você vai esperando a mesma narrativa, tá aí o resultado. Um monte de gente frustrada com a série. Quando eu publiquei que eu não gostei de Sandman, o que veio de gente não veio uma pessoa discordar de mim. Todo mundo veio e falou, nossa, eu também, do meu final parece que mudou a série. Foi uma coisa completamente esquisita. Os meios afetam muito a maneira de narrar. Afetam bastante a maneira de narrar. E isso precisa ser compreendido. Então, pessoal, evitem cometer os mesmos erros que Sandman cometeu quando você for construir sua própria série, tá bom? Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!